Saudação, Motumbaché. Peço para vocês que acompanhem o recebimento dessa caixa misteriosa, dessa caixa surpresa aí que eu estou enviando para algumas pessoas e o pessoal que está recebendo está me mandando vídeo. Então acompanhe o recebimento dessa caixa e logo em seguida a gente volta a conversar. Oba, ganhei a caixinha do Johnny. Vamos ver o que eu ganhei aqui. Oba, tem uma mensagem bem dele aqui. O axé dos pretos velhos te trazem boas-vindas a uma nova fase de alegrias, bênçãos e vitórias. Com fé, carinho, muito axé. Johnny Peterson, junho de 2021. Uau! Minha caixinha tem um monte de incenso de contra-mau-olhados, tem um sal de banho para descarregar, uma guia maravilhosa dos pretos velhos, tem o cachimbo do vovô e da vovó, o palo santo, que é um negocinho que você incensa a casa, tem também o pozinho do cachimbo, uns óleos de alecrim e beijuim, uma vela de sete dias aí para os pretos velhos, para eu chamar a vovô e a vovó, veio um sabão também. Ai que fofo! Olha, veio dois chaveiros, já vou colocar nas minhas chaves. Tem uma pemba, tem um óleozinho de aguda, tem uma ponteira, se o vovô e a vovó precisarem. O que será aqui? Uau! Que lindo! Uma imagem do preto velho, pessoal! Amei, Johnny! Obrigada de coração! Vai ficar no meu cantinho com muito carinho. Veram que legal? Quem está recebendo essa caixa aí misteriosa, e estão me mandando vídeos aí para mim estar compartilhando, eu agradeço, né? O que que ocorre? Um tempo atrás aí, me surgiu, na minha cabeça, enviar para algumas pessoas, clientes que eu tinha endereços e tal, uma caixa surpresa. Eu enviei sem os clientes saberem, sem essas pessoas saberem que estavam recebendo essa caixa, né? E fiz as caixas com kits variados. Vocês vão perceber ao longo do tempo aí que tem gente com kit católico, tem gente com a linha de preto velho, tem gente com a linha de Oxalá, tem gente que vai receber coisa de Exu, tem pessoal que vai receber para a abertura de caminho, e eu venho preparando esses kits e enviando para algumas pessoas que eu tenho mais afinidades também. Não vou mandar uma caixa, às vezes, para uma casa de um cliente que o marido nem sabe que a mulher se consulta comigo, não vou que não quero causar discórdia, né? Tá certo que eu sei fazer trabalho para amarrar, para unir e trazer de volta, mas não vamos evitar a fadiga. Então, essas caixas, o que está indo dentro, são materiais cruzados, preparados, são materiais que podem ser utilizados em casa, sim. Geralmente a gente manda óleo, incenso, vela, imagem, enfim, mimos aí que você pode estar utilizando dentro da tua residência ou no teu comércio, no teu dia a dia, para ajudar a você alcançar os teus objetivos, alcançar a tua proteção, tá bem? Então, quem for recebendo aí, se puder compartilhar comigo aí, eu vou mostrando nos vídeos adiante aí, quem vem recebendo as caixas, o que tem dentro de cada uma. Obrigado! Obrigado! Obrigado!